Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o melhor cartão de crédito em 2018. Qual será que vai ser o cartão de crédito em 2018 que vai dar um destaque aí sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, muitos inscritos do canal vêm perguntando, Leandro, qual é o melhor cartão de crédito em 2018? Então vamos tratar desse assunto aqui e ver realmente qual é o melhor cartão em 2018. Lembrando que para ser o melhor cartão para 2018, não basta o cartão não ter anuidade, né? São vários requisitos que você tem que entender se vale para você ou não a pena ter este cartão. Vamos pegar o exemplo do Nubank, que pode virar banco a qualquer momento, né? Tudo bem que ele não cobra anuidade, né? Não tem uma política clara de abertura de conta, ou seja, você faz lá o cadastro, o CPF, e-mail e telefone e de repente você é aprovado ou não neste quesito, né? Muitos são aprovados, são milhares de pessoas aprovadas no Nubank, com milhares de pessoas também negadas pelo Nubank, né? Então ele não tem uma política clara de abertura de crédito. Score interno e score externo, e também faz análise de mercado. Então o Nubank tem essa política deles aí, né? Que é mais para eles entenderem do que para nós entendermos, né? Bem, o Nubank busca esse perfil de pessoas que não têm comprovação de renda, né? E aprova ou não essa pessoa. O Digio traz o mesmo mercado do Nubank, o Trig a mesma coisa, né? Os cartões sem anuidade geralmente estão nesse mesmo nível aí, como o Meopag, né? O Nubank e esses demais cartões que eu acabei de falar, eles são bons porque ele não paga anuidade alguns deles, né? O Nubank, o Digio, o Inter, né? O cartão Saraivo, o cartão Petrobras, o cartão Meopag são cartões que não têm anuidade, tá? E aí, muitos que são aprovados falam que é o melhor cartão do mundo, porque são cartões que não pagam anuidade. Mas não é isso apenas, tá? Você tem que analisar se ele tem um programa de utilidade gratuito, se quando você usar o cartão você vai ter algum benefício. O benefício é apenas não pagar anuidade? É um bom item de ser analisado, não pagar anuidade. Mas apenas isso? Basta, né? E já tem as pessoas que vão para o cartão Black. Por exemplo, o cartão Black do Santander, a pessoa que gasta 5 mil reais por mês não paga anuidade e pode transformar as suas compras em pontos no programa Esfera e depois vender seus pontos ou comprar produtos através de pontos, tá? Vale muito a pena para quem usa bastante esses cartões. Se você mora no interior de São Paulo, não viaja para fora do Brasil, só fica no Estado ou só fica no Brasil, um cartão Black ou um cartão de alta renda não seria muito bom para você, porque você, caso não gaste o valor X por mês, você pagaria anuidade muito alta, né? Em média aí R$890,00, R$990,00 de anuidade de um cartão de crédito, tá? Então você teria que fazer uma análise, uma conta, se vale para você ou não a pena. Para mim, os melhores cartões de 2018 são os cartões continuam sendo o Mastercard Black, o Visa Infinite e o The Platinum Car, sendo um dos melhores cartões aí, os três maiores de alta renda. Já os cartões que não pagam anuidade, eu ficaria aí com o Bank, com o Digio, com o meu Pag, com o Banco Inter. Então esses, para mim, seriam os melhores. E aí, depois com a anuidade baixa, que também seria uma boa opção para quem não tem cartão de crédito e não consegue ter o cartão sem anuidade. Então teria aí o Trig, com o cartão Cashback, o Banco Original com Cashback, o CIT, alguns ainda com Cashback, tá? Esses têm anuidade, mas são anuidades um pouquinho menores, tá? E os cartões premiums aí, com o Priority Pes, o Visa Infinite da Porto Seguro, tá? E o Nimited Visa Infinite do Santander. Então esses, para mim, seriam os melhores cartões aí para 2018, tá? E aí você tem que fazer uma escolha. Para você, qual é o melhor, né? O que se encaixa no seu orçamento? Tem o Nubank, tem o Digio, meu Pag, ou tem um cartão de alta renda do Banco Santander, do Banco Bradesco, do Banco da Caixa, do Banco Itaú, né? Cada um faz a sua análise de onde pode chegar. Um abraço, então. Quero mandar um abraço ao pessoal de Carapicuíba, aqui em São Paulo, o pessoal de Barueri, o pessoal aí também do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. E o pessoal aí de Londrina, no Paraná, que pediu um abraço, um grande abraço para todos vocês paranaenses que estão ligadinhos aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus!